Quando a estrela brilhar na cabeleira Nas fortes da cauda do pavão Sanzibar no areque de pato Nas andaluzas de grande coração Tenha fé no azul que tá no frevo Que azul é a cor da alegria Carvalho, mambo e sem relevo Num galope de Olinda pra Bahia Tenha fé no azul que tá no frevo